Na madrugada desta segunda-feira, equipe Cavalaria da Polícia Militar deteve um rapaz de 25 anos acusado por furto de celular na rua Barão do Rio Branco, bairro Country, em Cascavel. Segundo informações, o rapaz arrombou a porta de uma empresa na rua Manaus e levou o aparelho. Após tocar o alarme, o proprietário acionou a polícia e repassou as imagens do crime e o homem foi detido nas proximidades. O furto ocorreu cinco dias após o acusado sair da 15ª Subdivisão Policial onde estava preso pelo mesmo delito. Ele foi encaminhado para a mesma delegacia para os procedimentos cabíveis. KTV, um portal diferente?